O Oscar Lima Alta Eu sou o Alexandre Salles e esse é o Canal Piloto Em 2010 nós criamos um projeto Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica um conteúdo por e para aviadores e assim nasceu o Canal Piloto Uma das bases para uma formação eficiente é ter foco Então, tente não dar um passo maior que a perna Então, senhores, hoje abordaremos a importância do foco nas pesquisas durante as suas etapas de formação do PP ao PLA e principalmente as consequências de você fugir desse padrão Todos vocês que estão assistindo aqui têm um foco de sucesso profissional Eu creio que a grande maioria foca na linha aérea como objetivo final Mas, antes disso, é importante você focar no seu foco na etapa na qual você está atualmente para você ter um melhor aproveitamento no seu treinamento atual Um dos exemplos mais fáceis de se ver por aí hoje em dia são pessoas que pensam ingressar nesse universo da aviação mas ao invés de pesquisarem sobre como são os primeiros passos da formação elas focam em pesquisar como é a rotina, empregabilidade e universo do piloto de linha aérea Isso é caracterizado como falta de foco uma vez que, apesar do conhecimento que você acha que tem sobre a sua futura profissão, sobre o auge da carreira você ainda não sabe nem como se marca a prova teórica da ANAC não sabe quais são os exames do CMA de segunda classe e não sabe nem as manobras que vão ser treinadas no seu prático de PP E se você não sabe nem o que é nem ANAC, nem CMA e nem PP está aí mais uma prova Mas diferente do que pode parecer aqui eu não quero incentivar você a parar de pesquisar sobre a sua futura profissão A instrução aqui é que se você está atualmente no começo pesquise sobre o começo o curso teórico, o exame médico, o prático os erros mais comuns nessa etapa da formação o que os invas vão exigir de você, as manobras treinadas e muito mais sobre esse início da formação Aí, tempos depois, quando você estiver se aproximando do cheque de PC aí sim comece a pesquisar sobre a empregabilidade, concorrência e pagamentos dos empregos de base da aviação E outro detalhe que eu já citei em outros episódios e vou citar aqui também é o fator informação datada Mesmo que hoje você pesquise qual empresa de linha aérea está contratando mais pilotos que empresa dá mais benefícios aos funcionários, etc tudo pode e irá mudar entre o tempo que você inicia o seu curso de piloto privado e finaliza o seu PC com seu Multijet e Cal e etc Portanto, a grande consequência de você não fazer uma pesquisa focada é você perder tempo e dinheiro como, por exemplo, você ir fazer o seu prático de piloto privado no aeroclube da sua cidade quando, na verdade, você iria economizar 20% se fizesse o mesmo curso no aeroclube da cidade vizinha Só que você não ficou sabendo disso porque em vez de você pesquisar sobre o melhor local para fazer o seu prático de piloto privado você estava ali pesquisando sobre como era o processo seletivo para a linha aérea Mas uma informação que pode acalmar a sua sede de curiosidade sobre o futuro da profissão é o fato de que durante a sua formação, nas conversas ali com os invas e amigos você já vai ficar sendo informado sobre os próximos passos e cursos naturalmente Eu, por exemplo, quando eu comecei na aviação eu sabia ali como era a estrutura básica e sabia que dentre os futuros certificados que eu teria de conseguir num futuro breve estaria ali o certificado de inglês, entre aspas, como eu chamava ali E durante o próprio curso de PP, conversando com os amigos ali aí sim eu fiquei sabendo dos detalhes, mesmo sem precisar pesquisar eu fiquei sabendo ali que se tratava do teste de proficiência de inglês da ICAL, que tinha ali 6 níveis de avaliação e etc Então certas coisas você já vai aprendendo ao longo do caminho naturalmente Então mais uma vez, para reforçar a mensagem que eu quero passar aqui é que toda pesquisa é sim válida mas tudo tem o seu momento Na aviação você tem muito o que pesquisar então faça tudo o possível para conseguir a informação ideal na hora certa porque afinal, uma das bases para uma formação eficiente é ter foco então tente não dar um passo maior que a perna E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade Esse episódio do Canal Piloto foi um oferecimento da Bianchi Pilot Shop a maior loja de aviação do Brasil Música 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 Música